Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Soul 2 Agora indo em direção a fase Fairy Spring E pô, falar pra vocês, agora estando com esse livro aqui, nível 3 O bagulho fica doido Eu não sei muito bem como é que vai ser nessa fase Talvez esses bichos tenham algum tipo de resistência ao encantamento da minha arma Não sei, é tudo muito confuso em relação a esse jogo E só dá pra saber mesmo o que os bichos são Fora testando né, mas tendo a cartinha deles Pô, a cartinha deles você já fica E eu fui muito burro, porque eu separei vários Lá era granada no meu inventário, ocupando o maior espação Sendo que tipo, eu tava achando que eu ia pra Robert's Parade Sheep, que não é essa fase agora É a próxima, fui empurrando Mas vamos que vamos, macetar essa galera aí Isso aí foi aquilo que eu consegui Ah, Protect Já vou usar isso aqui logo Sabia que tava acabando E eu vou também usar logo um itemzinho pra recuperar Um, dois, um, dois, um, um, pá Ah, meu Deus, errei Um, dois, três, um, dois Caceta Tô ruim de mira agora, hein Eu dei um tempinho e tal pra dar uma respirada Assistir uma seriezinha Tô, tô revendo Game of Thrones E, nossa senhora Quinto, final da quinta temporada É realmente muito bom, muito incrível Eu, sinceramente Eu gostei, em parte da última temporada Eu gostei muito bem do final em si, né E toda aquela, também, aquela luta da noite Mas, no geral, pô, a série é muito boa Não tem como, não tem como deixar de lado Pô, todo o universo que eles construíram e tal Falaram que Certos momentos faz sentido como que Sei lá, certas Certos progressos de alguns personagens Foram meio que inúteis Mas acontece Mas é que a série é muito boa E eu tô com medo desses cavalos aí Bípedes E parece que eles Aqueles cavalos ficam parecendo aqueles vídeos Que, sei lá, voltam os animais Que são pagúpedes Como bípedes E vê que eu tô com uma música Um instante tipo Pronto, já tô com o meu negócio Eu achei que eu estaria Me saindo melhor nessa fase aqui Mas eu não sei se é A falta de arma Se é a falta de o quê Mas alguma coisa tá dando errado Eu acho que é a falta de força Eu preciso de power Poupoupoupoupower Preciso do desodorante do Terry Crews comigo Opa, o peito Oi, errei Pô, caramba O bicho nasceu dentro de mim Eu quase não percebi E eu ia botar os pontos ali E eu ia começar a ver Opa, meu olhar Pô, isso tá descendo O que você tá vendo? O que é isso? Que estranho Tá, eu tô com três pontinhos aqui Esses três pontinhos E eu vou botar Meditate Pronto Eu vou botar tudo em força Porque eu tô me sentindo fraco Ele tava fraco Fraquinho Ai Psss Ó Ó Ó Morre desgraça Aí Foi Pegando alguma coisa por aqui Acho que só pra baixo mesmo Né Nossa, eu sentei o outro bicho com, sei lá, um golpe pelas costas A fada, ela desvia dos golpes de uma maneira meio estranha Ela, ela, ela consegue te enganar cara, isso é muito, isso é muito doideira Tipo Tipo, como é que nessa época você vai conseguir fazer uma inteligência virtual pras paradas Nesse nível, assim Tipo O Isoto é meio que simples, né Você vê que eles tipo, meio que vão na sua direção Então Então você meio que prevê as fadas Elas Não Elas tem os movimentos aleatórios Tipo, bem aqui do nada Que é muito doido Não sei como funcionou a programação Tipo, todas as fadas dessa tipo, de qualquer fase, né Elas sempre tem uma movimentação muito doideira Na real, muito desses monstros que tem tipo um golpe a distância com magia Eles tem, tem disso Tá, essa parte aqui, o que acontece Eu posso esperar pra chegar e, e conseguir O lar da chuva E dar pra uma mulher Que essa mulher vai me dar o que? 500 reais pelo lar da chuva, sei lá Mas também eu posso pegar um outro item que pode ser interessante pra mim Carguei Que geralmente eu esqueço de vender essas coisas pros outros E também não importa muito, pô Uma merreca Ah, gente Joga o tesouro aí Ah lá Eu quero isso aqui, ó Ah lá Me viro Só que eu preciso tá poderoso pra enfrentar essa galera aí Agora sim É uma diferença muito gigantesca, né cara Eu com meu poder e sem Que que é isso Ok Meu poder no caso é a magia de De aumentar meus stats Estatutos da criança e do adolescente Criança e do esteroide, né Ai meu Deus Ai meu Deus Uma coisa que eu não sei também é se tipo eu consigo colocar duas spells ao mesmo tempo Tipo, vamos supor Eu tenho aquela Eu tenho essa aqui De status up E eu Tipo, eu tenho uma que eu acho que é Sei lá É aumentar a resistência Ou aumentar a defesa Dá pra usar? Será que dá pra usar as duas? Ah, ali que ele tá desagressado Eu não tava achando ele Eu não sei se dá pra usar as duas ao mesmo tempo Eu não sei se dá pra usar as duas ao mesmo tempo Tá, o que que tem aqui? Mostros Ai Opa, dinheirinho É, agora eu estou oficialmente Desmanado Espera aí, que eu acho que eu passei direto Por algumas coisas importantes aqui Não sei, estou com esse sentimento Eu estou com um Djavan aqui comigo Eu não sei, foi daqui que eu vi? Não, foi nada Olha lá Quase perdi 50 pontos Ih, aqui também, olha Ó, aí já foi mais uma graninha, né? Quase devo morrer e perder boa parte desse dinheiro Não é tão importante assim Tá, vou precisar editar o poderoso Ah, tá para essa galera aqui Esse pessoal é forte Desvia Um, dois Um, dois Ah, eu tenho que voltar agora Que a saída da fase fica aqui Isso aí Um, dois Um, dois Um, dois Aí Merda Eles estão em muitos para... Ai Ordenar o ataque deles Aí fica um pouco mais difícil Ai Essa é a última parte, né? Pode crer Só que Eu estou Bem na merda Eu sei Eu vou Ah, eu vou começar com isso aqui mesmo É, essa Essa fase vai ser bem difícil Porque eu tenho que chegar bem perto E, pô Principalmente no momento que Se ela começa Descer a cachoeira Para cima de mim Pô Vai ser difícil Mas vamos que vamos Aí vai virar a balboleta Não importa o que Eu não vou deixar você passar Aí Roubando a fase lá do Do Garfield Ah, desvia Causa magia Entra dentro Bate Entra dentro Bate Bate Desvia Magia Bate Camela Bate Camela Bate Ser faixa Desvia Bate Bate Vai perder Vai perder Vai perder Ai Ai Ah, eu estou com uma boa quantidadezinha de item Então isso vai facilitar Porque basicamente eu só vou Não, eu só vou levar dano quando estiver na cachoeira Porque a cachoeira que é Que é punk para desviar Mas não Vai ter uns momentos que eu vou levar dano Desvia Ai Não, eu não vou levar dano na cachoeira Ai Caraca, eu estou errando muito os gols Ai Tá de sacanagem Ai Ai Puts Ai Corre, 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 corre Hum Eu acho que eu não tenho mais negócio de vida não Então agora estou na hora que eu tenho que me concentrar Estava ali Ah Não preciso me concentrar Eu falei a junto com a borboleta satânica da água Então é isso aí Mais um chefe finalizado Ai me rendeu aí uma XPzinha Nem de conta Acho que foi 1350 Eu acelerei para passar mais rápido Eu acelerei Eu acelerei Eu acelerei Eu acelerei Eu acelerei Tá, vamos lá Rei calabô E é isso Na próxima fase Que vai ser A fase onde eu vou precisar Das granadas que eu separei para usar Mas tem muito lista Só ocupando maior espação no inventário E eu tinha mais um negocinho de vida Então eu estava bem tranquilo nessa fase Pô, isso aqui dá conta mais? Pô, isso aqui vale a pena Vou perder o encantamentozinho Mas aumenta bem o meu ataque Hum, vende, vende, vende É, aqui tem o que? Isso aqui Blaze of Glory O que é isso aqui? Ah Ah, ele aumenta muito o meu ataque Que um pouco da defesa Não vale a pena não Tipo, só eu boto o livro Para usar a magia E tirar ele Isso aqui aumenta uma quantidadezinha Vai diminuir minha vida, né? Mas vou aumentar minha inteligência em quadro Ah, não Vou ficar com o que eu estou mesmo Caguei Ah, então é isso aí Na próxima fase Eu vou estar fazendo a missão aqui Desse senhor idoso E... Mas antes disso Eu vou repetir a fase que eu estou Uma ou duas vezes Para ficar mais fortinho Porque a próxima fase Ela é complicada Então até o próximo episódio É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau